Bom dia, meninos e meninas. Hoje, dando continuidade ao estudo da segunda geração modernista, nós vamos trabalhar com Vinícius de Moraes. Então, para isso, eu vou compartilhar aqui a minha tela, para que a gente possa falar a respeito disso, tá? Então, um minutinho só. Vamos lá. Pronto, né? Então, vamos lembrar que a gente está na segunda geração do modernismo. Então, a primeira geração, ela teve como proposta uma reforma linguística, certo? Então, busca-se uma linguagem nacional, existe a incorporação do verso livre, a incorporação do verso branco, não é? Da linguagem coloquial, enfim, né? A segunda geração, ela tem como proposta fazer um texto mais social. Por que que isso acontece, não é? Não se esqueçam de que nós estamos entre 1930 e 1945. Portanto, é justamente o período em que o mundo é assolado pela segunda grande guerra mundial, né? Pelas grandes ditaduras. Então, o escritor vai colocar a sua literatura a serviço desse mundo. A linguagem, ela fica em segundo plano. Na verdade, a primeira geração, ela colocou novas regras para a linguagem, não é? A linguagem deveria ser coloquial, o verso deveria ser branco, o verso deveria ser livre, não é? A segunda geração acredita que a poesia deve ser como se quiser. Então, nós vamos encontrar, desde textos com versos livres, com versos brancos, até sonetos, e como vocês vão ver em Vinícius de Moraes, sonetos à moda de Camões, não é? Então, todas as formas de linguagem, elas são admitidas. As conquistas da primeira geração, elas são aproveitadas, mas elas se unem, não é? Até a poesia tradicional mesmo, conforme vocês já estudaram. Dentro dessa poesia de segunda geração, já foi estudado Carlos Drummond de Andrade, que vai fazer a poesia de tensão ideológica, que é a poesia do eu versus o mundo. O outro grupo de poetas dessa geração é o que a gente chama de grupo dos poetas católicos. Gente, é sempre bom lembrar, não que é demais reforçar, que a questão não é defender o catolicismo. Aquilo que eles falam, com certeza, um evangélico, um espírita, um umbandista, iriam falar a mesma coisa, não é? Ninguém perde o seu tempo discutindo, por exemplo, pontos que são divergentes de uma religião para outra. A ideia não é fazer discurso de poder, entendem? A minha religião é melhor do que a sua. Mas é a questão da religião mesmo. Lembrando que religião é um termo que vem de religio, que significa ligar de novo. Então, em algum momento, o homem perdeu essa ligação com Deus. Então, a religião busca isso. Ela busca ligar de novo o homem a Deus. E é esse ponto que vai ser utilizado pelos escritores desse grupo. Se o mundo está doente, já que ele está assolado pela violência, enfim, pelo autoritarismo, Então, isso talvez tenha acontecido porque o homem perdeu essa ligação com Deus. Agora, a ideia aqui não é defender uma religião contemplativa. Sabe? Você vai a uma igreja, ou você vai a um centro espírita, ou você vai a qualquer lugar e reza, reza, reza. Não. É defender a ideia religiosa na prática. Ou seja, sabe aquela história de amar ao próximo como a si mesmo? Então, amar ao próximo como a si mesmo implica empatia. Implica nós sabermos que o nosso estar no mundo acarreta situações ou acarreta consequências para outras pessoas, certo? Ou seja, esses escritores, eles vão se voltar para o social. Eles vão ter algum momento da sua poesia em que eles se voltam para o social, que é justamente reconhecer-se no outro. Entender que o problema que está acontecendo é, sim, dar conta de cada um. Porque faz parte da vivência de cada um. E a ideia é mostrar isso em Vinícius de Moraes. Então, só que assim, o Vinícius de Moraes tem vários caminhos da poesia. Aliás, dessa geração, dessa segunda geração, o Vinícius é aquele poeta que mais chegou perto das pessoas. A verdade é essa. Mais chegou perto das pessoas, mais as pessoas... Foi com ele que as pessoas mais se identificaram. Tanto que há coisas do Vinícius que nós dizemos hoje, às vezes nem sabemos o que é do Vinícius. Sabe aquela história? Que seja infinito enquanto dure. Ou então aquela frase de mãe, Filhos, melhor não tê-los, mas se não tê-los, como sabê-los? Então, esse trechinho aí é de um poema chamado Poema Enjoadinho, justamente de Vinícius de Moraes. Então, até pela incursão do Vinícius de Moraes na música, muita coisa dele se tornou popular. E a gente vai começar apresentando o Vinícius, que provavelmente vocês conhecem. É o Vinícius da poesia infantil. Aliás, essa poesia infantil, ela se popularizou tanto, mas tanto, né? Que muitos chegam a achar que isso aí nem é Vinícius de Moraes. É folclore, né? Então, vamos mostrar isso para vocês, tá certo? Vamos começar com esse Vinícius de Moraes da poesia infantil. Vinícius de Moraes Ninguém podia fazer pipi, porque perigo não tinha ali. Era uma casa engraçada, não tinha tempo, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede, ninguém podia fazer perfeito. Mas era feita com muito esmero, cava dos bobos no meio do céu, mas era feita com muito esmero, cava dos bobos no meio do céu. Pronto, né? Nesse Vinícius, as pessoas chegam a conhecer tanto que muita gente acha que isso aqui é folclore. Muita gente acredita que isso faz parte do folclore brasileiro, na verdade não, isso é Vinícius de Moraes. Aliás, não é só o da casa, é aquele do pato, sabe? Lá vem o pato, pata aqui, pata acolá, lá vem o pato para saber o que é que há. Pois é, isso aí é a história do pato, é também Vinícius de Moraes. Então o Vinícius conseguiu chegar perto do coração das pessoas popularmente, e ele faz parte desse imaginário. Então já que a gente começou por aí, por que a gente considera essa poesia do Vinícius de Moraes para criança tão interessante? Porque ela é lúdica, ela ensina a criança a brincar com as palavras, certo? A palavra vira brinquedo, vira coisa, né? E não é só por conta da sonoridade, certo? É por conta da graça, da historinha, dos próprios sentidos que as palavras vão assumindo, ou seja, é aproximar a criança da palavra e a partir daí aproximar a criança da leitura. Então eu quis começar por aí, porque é um Vinícius que a maioria de vocês conhece. Deixei o linkzinho aqui para caso vocês depois queiram ver novamente. Agora, existe o Vinícius que o adulto conhece, né? E esse Vinícius que o adulto conhece é este. São demais os perigos desta vida para quem tem paixão. Principalmente quando uma lua chega de repente e se deixa no céu como esquecida. E se ao ar que atua desvairado vem se unir uma música qualquer, aí, então, é preciso ter cuidado, porque deve andar perto uma mulher. É a poesia lírico-amorosa de Vinícius de Moraes, que depois vai fazer parte das grandes parcerias do Vinícius. Vinícius com Toquinho, com Baden Powell, com Tom Jobim, não é? E que vai, é uma poesia que vai influenciar depois a bossa nova. O Vinícius vai fazer parte dessa bossa nova, né? Então, vamos, então, ver que tipo de poesia é essa. Como é que caminha essa poesia? Como é que evolui essa poesia de Vinícius de Moraes? Até cinco elegias, né? O Vinícius de Moraes, ele vai fazer aquela poesia católica tradicional. E isso vem até da família, né? Resgate cultural da família mesmo. Muitas vezes, muitos dos poemas, por exemplo, que falam de amor, são poemas que misturam essa ideia de amor, a ideia de pecado, não é? Num contexto muito conhecido de todos, não é? Que é esse contexto da poesia católica. Então, esse Vinícius, esse é o primeiro Vinícius, não é? Esse é o Vinícius dessa, enfim, poesia mais típica desse momento, não é? Agora, de cinco elegias em diante, Vinícius aderiu ao modernismo. Ele mantém essa sua característica de fazer soneto, não é? Não só soneto, mas ele também faz o soneto. O soneto permite o que a gente chama de contenção formal, não é? Impede o transbordamento emocional. As poesias do Vinícius, elas são profundas, elas são amplas, mas elas não são excessivas, não é? Não lembra, por exemplo, o excesso, o morrer de amor, o se estourar todo, não é? Que nós estamos acostumados a ver na poesia do romantismo, tá? É uma poesia que vai se voltar para o cotidiano. E a gente sabe que dentro da poesia modernista, essa coisa do cotidiano é algo dos mais fortes, não é? Pois é, e um dos temas preferidos do Vinícius é justamente o amor. Gente, até o Vinícius, olha, vocês estudam literatura há algum tempo, vocês já devem ter reparado. Quando se fala do amor na literatura, até essa poesia de Vinícius de Moraes, há duas possibilidades. Ou é aquele amor platônico, o cara se arrasta todo, não chega perto da mulher, né? Aquela poesia platônica que a gente vê em Camões, por exemplo. Ou é pura sacanagem, estilo cortiço, né? Então, enfim, aquela coisa zoomorfizada, animalizada mesmo. Muito bem. O Vinícius é o primeiro a falar desse amor espiritualizado, dessa coisa de você desejar estar com o outro, porque esse outro é importante a você, e isso se une a um desejo físico. Veja, uma coisa não anula a outra. Consegue entender? Uma coisa completa a outra. Um sentimento completa o outro. Um sentimento faz parte do outro, certo? Então, é essa poesia do Vinícius de Moraes que nós vamos encontrar aqui. Essa poesia do Vinícius de Moraes, que vai mostrar que a relação carnal, por exemplo, entre o homem e a mulher, nada mais é do que o máximo dessa completude do amor. Uma coisa não necessariamente anula a outra. Aliás, o Vinícius gostava muito de mulher, né? Tanto é que se casa nove vezes. Naquele documentário sobre o Vinícius de Moraes, há um momento que o repórter pergunta para ele, mas Vinícius, por que você se casa tantas vezes? Por que você troca de esposa? Aí ele diz assim, eu troco porque eu não gostava mais delas. Então, enfim, o fato é que o Vinícius buscou a vida toda aquele amor que se mantivesse sempre com a mesma paixão, sempre com a mesma, enfim, com aquela mesma empolgação inicial. E a gente sabe que os sentimentos se transformam, né? Agora, o Vinícius não via isso de uma forma tão positiva assim. Então, ele buscava essa intensidade. Daí, entre outros textos, ele dizia assim, De tudo ao meu amor serei atento antes. E com tal zelo sempre tanto, que mesmo em face de meu maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, em seu louvor e de espalhar meu canto. E rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a ausência de quem vive, quem sabe a solidão fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal o posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, essa ideia, né? Que seja infinito enquanto dure. Então, essa poesia lírico-amorosa do Vinícius é que provavelmente mais aproxima o Vinícius das pessoas, né? Até porque essa poesia depois vai parar na música. Mas existe a poesia do Vinícius que é social. E como eu já disse a vocês, essa poesia acaba sendo, dentro desse grupo, a poesia de verdade mais importante, né? Justamente por isso, esse questionamento social é que vai aparecer com uma forma de participação mesmo, né? Quer dizer, o que a minha poesia pode fazer por esse mundo doente? E dentro dessa linha, né? Nós temos um dos textos mais legais do Vinícius, mais bonitos do Vinícius, transformado em música, né? Interpretado aí maravilhosamente por Neymato Grosso, por exemplo. Depois, na sala virtual, vou colocar pra vocês o linkzinho, pra vocês poderem assistir ao clipe, né? Do Neymato Grosso cantando essa música. Neste momento, eu quero mostrar o texto pra vocês. Então, olha só. A Rosa de Hiroshima. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas e inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Quando vocês ouvirem o Neymato Grosso, vocês vão reparar que ele usa esse termo desse jeito, rotas alteradas, né? Acontece que essa palavra é polissêmica. Porque você pode ler rotas alteradas, mas você pode ler também rotas. Rotas de rasgadas. Então, são pessoas rasgadas, né? Justamente pela explosão da bomba, né? Machucadas, destruídas, né? Pensem nas feridas como rosas cálidas. As feridas na pele são rosas que desabrocham. Rosas quentes, daí cálidas, né? Gente, é como se o Vinícius dissesse, essa rosa que você vai ver. Sabe? Diante desse horror, que foi a explosão da bomba atômica, a rosa que nós vamos ter é essa. Reparem, até o Vinícius, rosa, sempre teve essa conotação positiva. Então, na poesia lírico-amorosa, por exemplo, ela está associada a amor, está associada a mulher, né? Em Drummond, como vocês já viram, a rosa de a rosa do povo, de a flor e a náusea, é símbolo de esperança. A rosa que é comparada à explosão da bomba atômica. Ou seja, como ele vai dizer depois, é uma anti-rosa. É uma rosa associada à tragédia. É uma rosa associada à morte, né? Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Então, a rosa que explode com a explosão da bomba atômica, é uma rosa que de rosa não tem nada, né? Porque, em vez de ser símbolo de delicadeza, ser símbolo da vida, ela é símbolo de tragédia, ela é símbolo da morte. Bom, e é lógico que não dá para deixar de lembrar vocês que existe o Vinícius da música. O Vinícius que participou da Bossa Nova, esse movimento tão importante na música brasileira. e aí com parcerias incríveis, né? Como a maior delas, que é com Tom Jobino, né? Parcerias com Toquinho, parcerias com Baldwin Powell. Então, muitos desses poemas aí, tão legais do Vinícius de Moraes, como esse que eu acabei de mostrar a vocês, né? São poemas que serão aí transformados em música, né? E a música vai completar o sentido desse poema, né? Há um CD do Tom Jobino em que ele vai cantar o soneto da separação, né? E ele conta, logo no comecinho da apresentação, ele diz que o Vinícius pediu que ele colocasse música nesse soneto e ele fez, ele teve muito cuidado, né? Para não estragar o soneto, como se fosse possível, né? Que Tom Jobino estragasse qualquer coisa, tá certo? Então, o fato é, essas grandes parcerias vão acabar sendo importantes, significativas para nós também, não só na poesia, mas na música. Então, o Vinícius pode não ser o escritor mais importante na poesia da segunda geração? Sem dúvida. Carlos Drummond de Andrade é o mais importante, né? Mas o Vinícius de todos os escritores da segunda geração foi aquele que conseguiu chegar mais perto de nós, né? E mais perto justamente por ter sido popular, né? E popular no melhor dos sentidos, tá? Então é isso, meninos e meninas, procurem fazer os exercícios correspondentes a isso, não é? E mais adiante nós corrigimos, tá bom? Então, um grande beijo a todos vocês e até, tá bom? Fiquem bem, sempre, né?